Agora é a hora! Vem aproveitar o feirão de tapetes Havan! A melhor oportunidade e o lugar certo para comprar é aqui! Tapete para sala Renascense de R$ 129,90 por somente R$ 69,99! Apenas R$ 69,99 em um tapete para sala! Todo o setor de tapetes em 10x sem entrada e sem juros! E ainda a promoção Setembro da Sorte Havan! Compras acima de R$ 100,00 você concorre a prêmios na hora! Havan, não tem crise para quem vende barato! Tchau, tchau!